Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, eu lhes trago Immortals Fenyx Rising Isso mesmo pessoal, esse jogo da Ubisoft que está maravilhoso E hoje eu vou trazer para vocês os melhores itens para você pegar aí Logo no inicio do game pessoal, logo no inicio Na hora que você tem ali a abertura do mapa completo Você já consegue pegar esses itens e eles serão essenciais para a sua jornada, certo? Então sem enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, então vamos lá, qual que é o nosso primeiro item? Basicamente pessoal, essa montaria que vocês estão vendo aí Esse cavalinho roxo E pode não parecer pessoal, mas esse cavalo aí, essa montaria Ela é excelente no inicio do game Porque ela tem 3 barras de estamina, de vigor, como vocês podem olhar aí E o que que acontece pessoal? O mapa do Immortals, ele é relativamente grande Então quanto mais vigor, quanto mais estamina você tem Para percorrer o mapa através da sua montaria, ou através da sua asa É melhor, porque você vai chegar no ponto B o mais rápido possível, certo? E a localização desse cavalo aí pessoal, ele vai estar no Vale da Primavera Logo aí, bem no canto inferior do mapa, pertinho aí do oceano Tem algumas ilhotas ali, não tem segredo do lado desses rochedos aí E aí chegando lá, você vai ter que ir devagarzinho, caminhando Perto do cavalo, da montaria, para que ela não se assuste, né? E não fuja Então vai devagarzinho, dando pequenos passos E a partir daí vai aparecer a opção de você domar aquele animal Domou o animal, já era Ele já vai vir equipado, né? Vai ser equipado automaticamente Aí é só você aproveitar E o nosso segundo item pessoal Dessa vez aqui vai ser uma espada E ela se chama Semblante Desaparecido Basicamente pessoal, essa espada é muito boa para o início do game Porque ela vai te dar mais 30 de dano Por 6 segundos em uma esquiva perfeita Ou num dodge perfeito Então quanto mais você esquiva Mais dano você vai ter de acordo com essa passiva Então ela é essencial para o início do jogo E a localização dela, Tom A localização dessa espada, pessoal Ela vai estar aí também no vale, né? Vale da Primavera aí E logo abaixo aí do Salão dos Deuses Um pouquinho abaixo vai ter uma montanha pequena E tá logo aí nessa localização em que eu estou mostrando Chegando aí, pessoal Vocês vão ver aí que vão ter alguns inimigos, tá? É só quantidade, pessoal Eles são bem fáceis de matar Claro, o maiorzinho ali que é o Ciclope Você tem que ficar esperto, né? Para você não tomar grandes danos Que ele dá um dano forte no início do game Mas é só fazer o dodge Só ir desviando e matar Que não tem segredo nenhum Matou todo mundo, pessoal Você já vai conseguir abrir o baú E dentro do baú já vai estar a espada à sua espera E qual é o nosso terceiro item, pessoal? Nosso terceiro equipamento aí É o Machado Tempestade Que ele vai lhe dar mais 20% de chance De dano triplo ao golpear Com o combo de Machado Aéreo Então no Immortals Você dá um pulo e vai atacar, né? Vai fazer um combo aéreo Com esse Machado Você vai ter aí uma chance, né? De dano maior Quando você efetuar esse golpe Certo, pessoal? Bem tranquilo Bem bacana Esse Machado Então vamos para a localização A localização do baú Que está esse Machado, pessoal Fica logo aí Um pouquinho à esquerda Do Salão dos Deuses Onde a gente pegou a espada É um pouquinho à esquerda É só um pouquinho à esquerda Subir um pouquinho E você vai encontrar a localização Também Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Aí vocês vão ver também Esses inimigos guardando O baú, né? O baú com o loot É simplesmente matar também Não tem tanto segredo Faz a esquiva Todo aquele esquema E aí o baú Vai estar à sua espera Bom, pessoal Pegamos o Machado Pegamos a espada Agora vamos pegar o arco E o arco que a gente vai querer É esse daí, ó O resistência, pessoal E por que que esse arco é bom, Tom? Basicamente, pessoal Esse arco aí Você vai ter o disparo carregado, né? Quando você segura o botão de atirar Que vai causar 150 de atordoamento E aí Quando o inimigo for menor Você vai conseguir recuar ele também Para trás um pouco E por que que isso é bom, pessoal? Basicamente Ele vai atordoar o inimigo É como se fosse um pequeno stun Ali no seu inimigo Então é excelente esse arco Principalmente quando tem vários Você carrega, atira num Estuna um Vai matar os outros Depois volta nesse Então é excelente esse arco, pessoal Então vamos direto Para a localização dele A localização, pessoal Também aí É no Vale da Primavera Eterna Abaixo aí do Salão dos Deuses Vai ter alguns riachos ali E no meio desses riachos, né? Vai ter como se fosse uma ilhazinha Uma estrutura aí Vai ser bem chamativo Não tem como errar Como vocês podem ver aí Aí vai matar todo mundo Que tá lá dentro E vai pegar o baú Com um arco, pessoal Também não tem segredo, tá? Feito aí, né, pessoal O loot das armas iniciais do game A gente pode pegar também Uma armadura Um set completo Também no início do game Simples e fácil Basicamente A armadura que a gente vai buscar Aqui no vídeo hoje É a armadura de Pétrio E como vocês podem ver aí O peitoral Ele vai ter uma passiva, né? De recarga de 100% De uma barra de vida Ao atordoar o inimigo Então quando você dá o stun no inimigo Você atordoa o inimigo Por exemplo Com um arco que a gente pegou Você vai ter aí Uma recarga de 100% Na sua vida Sua vida vai ser Elevada Caso você tenha Sofrido algum tipo de dano Então é excelente Esse arco Esse peitoral A passiva dele É perfeita Pra quem tá no início do jogo Já a máscara, pessoal Ela vai ter aí Mais 40% de dano Por 6 segundos Ao atordoar o inimigo Então olha que interessante, pessoal Esse set combado Com aquele arco Você estuda o inimigo Com aquele arco E aí você vai ter aí Um recarga na sua vida Você vai conseguir Acrescer a sua vida Se você tiver tomado algum dano E além disso Você vai ter aí Mais 40% de dano Por 6 segundos Então é interessantíssimo Você tá quase morrendo Você puxa o arco Consegue estudar seu inimigo De acordo com aquela passiva Do arco resistência E aí você tem Uma elevação na vida E aí você pode atacar E matar o seu inimigo Certo, pessoal? Então bem interessante Esse set Então vamos pra localização De cada peça dele Bom, pessoal A máscara do set Vai estar nesses rochedos Nas rochas dos naufrágios E aí, pessoal É bem interessante de pegar Porque é bem No início do jogo mesmo Como vocês podem ver Vai ter toda essa estrutura Grande aí E aí vocês vão pular E não precisa ter asa Pra chegar, tá, pessoal? É só ir devagarzinho E ir pulando Pra não morrer E aí vai ter Essas três estruturas No chão Esses três botões No chão A gente vai caminhar À esquerda Vai pegar essa pedra Que tá de bobeira E vai levar ali Pra colocar em cima Né? De um Desse terreno elevado Né? E acionar esse dispositivo E aí, beleza Pegou, colocou A gente vai pro lado direito E logo ali Nesse laguinho aí Como vocês podem ver Vai ter essa pedra E vocês vão colocar Essa pedra também lá Só que, pessoal Essa pedra é bem grande Como vocês podem ver Então, como não tem mais pedra Ao redor, né? Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que golpear Essa pedra algumas vezes Pra poder quebrar ela Quebrando ela Ela vai se dividir Em dois pedaços E aí cada pedaço Você coloca Em cada dispositivo Feito isso Acionou os dispositivos Corretamente É só entrar, pessoal Entrou O baú Já vai estar À sua espera E por fim, pessoal Para finalizarmos Esse vídeo aí O nosso peitoral Também vai estar Nas rochas Dos naufrágeos Bem logo aí Na ponta Na ponta Dessas roxinhas aí Né? Dessas ilhas de rocha Bem na ponta mesmo Basicamente É o último rochedo E aí vocês vão ver Esse dispositivo Logo abaixo Dessa árvore Essa árvore bem bonitona Bem chamativa E o que você vai fazer? Você vai basicamente Fazer esse desafio Você vai ter que atirar Uma flecha perseguidora Né? Uma flecha Teleguiada Digamos assim E aí dessa forma Que eu tô fazendo aí Pra vocês verem, pessoal Vai entrar por baixo E vai acionar Esse dispositivo Do outro lado A partir daí Pessoal O baú Será ativado E você vai poder Lutear E esse item Maravilhoso Certo, pessoal? Bom, pessoal Era esse o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Eu tô jogando o Imortus Eu tô gostando bastante Vou fazer uma seriezinha De vídeos aqui Pra ajudar a galera Que também curtiu o game Que tá jogando Tem vários puzzles Então se inscreve no canal Pra não perder nada Curtem pra gente aqui Dá aquela força Demais Se inscrevam, pessoal Se inscrevam Peço que se inscrevam bastante Tipo, 90% De quem assiste o vídeo Não tá se inscrevendo Então se inscreve aí Pra dar aquela força pra gente E é isso aí, pessoal Valeu E um abraço E um abraço